Eu sou um negro gato 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 Te arrepia E essa minha vida é mesmo de amarga Só mesmo de um telhado aos outros desacato Eu sou um negro Gato Eu sou um negro gato Minha triste história vou lhes contar E depois de ouvir ela sei que vão chorar E há tempos eu não sei o que é um bom prato Eu sou um negro gato Eu sou um negro gato E sete vidas tenho para viver Sete chances tenho para vencer Mas se não comer acabo num buraco Eu sou um negro gato Eu sou um negro gato E um dia lá no morro pobre de mim Queriam minha pele para tamborim Apavorado desaparecer no mato Eu sou um negro gato 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 Te arrepia E essa minha vida é mesmo de amargar Só mesmo de um trilhado aos outros desacato Eu sou um negro gato Eu sou um negro gato E minha triste história vou lhes contar E depois de ouvir-la sei que vão chorar Há tempos eu não sei o que é um bom prato Eu sou um negro gato Eu sou um negro gato E sete vidas tem para viver Sete chances tem para vencer Mas se não comer acabo num buraco Eu sou um negro gato Eu sou um negro gato Eu sou um negro gato Amém